A liberação do PIS e do PASEP anunciada hoje pelo governo foi antecipada em 5 anos para os homens e em 8 anos para as mulheres. Veja agora quem pode sacar o dinheiro. Maria das Dores é um caso típico de mulher com direito a resgatar o PIS ou PASEP. Tem 62 anos e trabalhava com carteira assinada antes de outubro de 1988. Muita expectativa, pelo menos um pouquinho tem que ter, né? Para homens, a idade mínima é de 65 anos. 7 milhões e 800 mil idosos têm direito de sacar o PIS ou PASEP a partir de 19 de outubro. Juntos, eles devem receber quase 16 bilhões de reais. O dinheiro vai ser depositado automaticamente na conta de correntistas da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil. Correntistas de outros bancos poderão fazer a transferência dos valores a que tem direito sem custo algum. A maioria tem pelo menos 750 reais para receber. A média é de 1.200 reais. Maria das Dores já sabe o que fazer com o dinheirinho extra. Como eu já estou programando uma viagem para janeiro, com certeza seria um dinheiro a mais para eu poder aproveitar mais ainda a minha viagem.